Boa tarde, agora eu tô entrando aqui no Maracanã, vai abaixar e acerta, aí eu tenho que atravessar aqui o estádio na base do Arame, ela tá abaixando aqui o Arame, agora eu vou baixar, ai passei, vamos, agora eu vou ver aqui a minha seleção, olha só, Xandio Lacração tá aqui, então agora eu vou mostrar, Xandio Lacração, olha os jogadores lá jogando bola, vamos torcer, então Xandio Lacração vai mostrar um pouco do futebol do povoado aqui onde a minha família mora, no Paulista, olha o monte, tudo se escondendo, porque tá escurecendo já, então eu tomei um pouco aqui, corri, tomei um banho, me produzir pra vir aqui assistir o jogo juntamente, vamos pra lá, ó elas Lacração, bora pra lá, Gatial pra eles, vai ficar famoso meu povo, vamos lá, cadê Sula? Ah, tá, tá vendo? Ó gente, aqui no povoado só tem meninas bonitas, ó, tá vendo? Vai pegar os bofes? Pra lá já tem mais torcida no Maracanã, tudo no camarote, assistindo aqui o jogo Xandio Lacração, não poderia faltar estar aqui presenciando, vendo o jogo do Paulista. Quem é que tá jogando? É Paulista já? Já jogou? Ganhou? Bora! Aí eu tô agora ainda aqui, pessoal, vamos lá ver, me abraça, ó o fã, encontrei o fã, e aí gostou do look? É caceta, ó, é? Só maluco com Deus. Lacrou, né? E aí já tomou quantas? Dez. Dez, eita. Então você que já tá gostando aí do canal, já compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal, gente. Ei, Bertinho, Bertinho, gostando, corre. Oi, tudo bom? Tudo? Ei, Bertinho, tudo corre. Cadê? Vamos lá ver, né? É, aí é Bertinho, olha só. Então é isso aí, gente, tô mostrando, ali tem os meus amigos ali, ó. É tirando esses vagabundos, um monte de moto, um monte de arquibancada, todo mundo assistindo o jogo com o Xandio Lacração. Xandio Lacração agora está aqui, ó ela, ó o povo. O povo tudo aqui vai ficar tudo famoso no canal do YouTube. Vem cá, Xandio, vem cá. Ó os bo... Ó, 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 oi. Você tá onde, desgraça? Você tá tomando banho. Você ainda desgraça? É. Já tomou quantas? Ei, ei. A bicha tem as pernas na boca da... É. Para, calma. Vamos mostrar aqui, aqui, a bancada. Gente, muita moto aqui no povoado paulista, calma. Aí pra lá tem muita gente pra lá, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. Oi. Depois eu dou autógrafo. E tá escurecendo, gente, tava tomando banho. Então, Xandio, tava tomando banho, um monte de gente ali. Tchau. Depois vai aparecer aí. Vai lá, vai tá lá todo lado, tá, aquelas coisas. Então, assim, eles são muito... Eles gostam dos meus vídeos aqui e tal. Então, eu quero agradecer a você que mora aqui no paulista. Muito obrigado. Um beijo do Xandinho. Prazer por mim, beijo do Xandinho. Ah, o quê? Prazer aí. Já vou. Ó, você vai falar aqui... Ó, gente, esse daqui é um grande amigo meu. Ele mora aqui, ó. Beleza. Ele vai ver depois o vídeo. É meu primo aqui, ó. É seu primo? E aí, tudo bom, querido? Beleza, né? Ó, gente, você mora onde? Ilha do Mendonça. Ilha do Mendonça. Um dia o Xandinho, lá Cração. Vai lá, tá bom? Posso ir? Pode. Ô, bicho da mão grossa. Ó, o dali, ó. Tudo aqui, na que bancada, viu, gente? Tudo pessoas humildes e gente boa, né? Valeu. Valeu. Então, é isso aí, gente. Xandinho, lá Cração, tá assistindo aqui o jogo. Ó, o bandeirinho ali, ó. O bandeirinho, ele corre pra frente, pra trás e vamos lá. Ó lá, ó. Tudo jogando. É que já tá escurecendo. Ó lá, o povo jogando e tal. E Xandinho tá aqui. Todo queimado do sol. Todo queimado do sol. E ali, muita gente. Ó o tanto de gente aqui no meio do campo, no estádio do Maracanã. Lacrou. Fechou. Fechou. As bichonas, vai tudo pegar os boys hoje, né? Pior que nem tem boy bonito aí. Não tem, não? Não tem. Aí, ó. Então, vocês que estão solteiros, ó. Procura elas aqui no povoado do Paulista. É isso aí, gente. Vou mostrar daqui a pouco mais um pouco pra vocês, viu? Eu tô casada. Porque... A primeira dama aqui. A primeira dama aqui do povoado. Maricela. Maricela.